Entendeu ou não entendeu? Mais um ano meu Olha que coisa linda, ela é toda charmosa Terror das inimiga e mais de recalque quando ela joga De marquinha de fita, olha de criminosa Cuidadinho do ex, ela tá toda livre no baile gostosa Bumbum desceu, bumbum subiu Sentada forte, que controle no quadril Bumbum desceu, bumbum subiu Jogou de lado, a invejosa vai pra Bumbum desceu, bumbum subiu Sentada forte, que controle no quadril Bumbum desceu, bumbum subiu Jogou de lábia, invejosa, vai pra Olha que coisa linda, ela é toda charmosa Terror das inimiga, a imagem recalca quando ela joga De marquinha de fita, olha de criminosa Cuidadinho do ex, ela tá toda livre, no baile gostosa Bumbum desceu, bumbum subiu Sentada forte, que controle no quadril Bumbum desceu, bumbum subiu Jogou de lábia, invejosa, vai pra Bumbum desceu, bumbum subiu Sentada forte, que controle no quadril Bumbum desceu, bumbum subiu Jogou de lábia, invejosa, vai pra Hora de rebola, hein? Bumbum bateu no chão, bateu no chão Bateu no chão, bateu no chão Bumbum subiu tudão, subiu tudão Subiu tudão, subiu tudão Bumbum bateu no chão, bateu no chão Bumbum bateu no chão, bateu no chão Bumbum subiu tudão, subiu tudão Bumbum subiu Bumbum subiu tudão, subiu tudão Entendeu, entendeu? Entendeu, entendeu Mais uma do pé A tropa dá 2M, fi FI, 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 FI Essa foi difícil de superar, viu? A процa dáase FI, 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 FI... Legenda Adriana Zanotto